Canetinha na mão, Redaçando no Coração, tá começando mais um episódio de Redaçando e hoje a gente vai aprender a fazer três frases prontas para a gente poder conseguir começar uma introdução. Geralmente um grande desafio que existe para poder começar uma introdução é não saber como colocar uma frase para já começar direto. Bom, o que a gente vai entender nesse vídeo é que a gente pode começar já falando sobre o tema e seria muito interessante que você soubesse fazer sinônimos sobre o tema. Então para isso é interessante que você saiba como você pegar as palavras do tema e não colocar exatamente elas, mas você ter um acesso a um site de sinônimos. Na descrição vai ter três sites com sinônimos para você poder procurar e você conseguir treinar justamente a você não repetir exatamente as palavras. Como uma das partes que existe na introdução é justamente você falar do tema então a gente vai focar em justamente que essas frases falem sobre o tema de forma generalizada para a gente poder começar a construir a nossa argumentação. Lembrando que ainda em uma introdução vai faltar você falar do contexto histórico que é um repertório que você vai utilizar para poder falar por que esse tema persiste porque esse tema ainda não foi solucionado completamente e as suas teses. Então uma das formas que eu poderia começar a minha redação é nota-se que o tema ainda existe odiarnamente fazendo com que eu fale que aquela situação que está sendo apresentada ela não é só de hoje, mas que ela sempre existiu e parece que até hoje que era para ser uma coisa já solucionada ou uma coisa que todo mundo já deveria valorizar ou perceber que isso não é correto que ainda nos dias de hoje continua existindo. A segunda forma é quando a gente apresenta justamente o tema dessa forma. percebe-se os efeitos da persistência do tema atualmente. Então dessa forma eu falo que o tema continua persistindo ou seja, ele ainda é um problema que continua martelando na sociedade atual e isso é uma coisa interessante pois a maioria dos vestibulares falam não de temas que são só atuais mas que desde o passado a gente consegue perceber que esse tema ele não é gratuito ele tem um histórico, ele tem um contexto e ele tem um porquê atualmente isso continua. seja de um âmbito político, social ou até mesmo de punições ou educacional ou até cultural. A terceira forma que eu vou falar justamente depois de pedir para que você deixe uma curtida, compartilhe o vídeo e também que você deixe um comentário se você entendeu ou se você começa de alguma outra forma é é perceptível que o tema, apesar de já possuir formas de ser solucionado continua sendo perpetuado. Então dessa forma eu falo que o tema ele já tem algumas outras soluções o tema ele já tem algumas propostas de intervenções mas parece que elas não são eficientes e aí você pode apresentar algum contexto que fala do passado histórico, que fala do conceito que fala de como a sociedade se comporta para aí você conseguir já começar a falar das teses e depois ir para o seu parágrafo de desenvolvimento. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham entendido essas são três frases prontas que a gente tem para a gente poder começar uma redação. Lembrando que as palavras do tema são sempre interessantes que você mude algumas palavras, use sinônimos use palavras que dão o mesmo sentido para você não repetir transforma aquele substantivo em um verbo um verbo em um substantivo aquele substantivo em um adjetivo para você evitar tantas repetições. Então espero que vocês tenham entendido o vídeo vai ficando por aqui ah, que peninha, mas fica tranquilo vai ter mais vídeos. Então espero que vocês tenham gostado e é isso.